Tem music. Tá gravado. Bluetooth Mode. Oi, gente, eu sou a Wes. E eu sou a Greg. E nós somos o... Armário de saia. Tá ficando boa nisso, né? Tô. Tá ficando melhor. Gente, a gente tá aqui novamente porque a gente tá uma coisa meio insistente agora, assim. Meio insistente. Eu sei que vocês gostam de Maquia o Canta, então agora a gente vai gravar vários. Porque foi bizarro. A gente postou o Maquia o Canta ontem e hoje já tem mais de 15 mil visualizações e muitos likes e muitos comentários. Então a gente diz. É disso que o povo gosta. Vamos começar. Vamo pra Canta. Coisa boa. Vira mulher. Vira mulher. Vira mulher. Eu vou virar mola. A gente tá numa coisa assim, que a gente começa o vídeo daqui um pouco. BOOM! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Mas, caralho, eu vou ficar com a grenade For you Throw my hair on the plate For you No, I'm doing it I'm doing it for you I think I'd do anything For you I would go through all this pain You'd pull the strings through my veins Yeah, I would die for you, baby Until I'm doing the same Nossa, essa é uma morte certa Vou botar galopeira de novo Galopeira Galopeira Obrigado Another day has gone I'm still all alone How could this be You're not here with me I never said goodbye Someone tell me why Need to help you go I leave my words to go And every day I sing and ask myself How did love leave my way Something whispered in my ear I am here with you I am here to stay But you are not alone You are not alone I am here with you If you love her far apart You are always in my heart But you are not alone 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 I am here with you I am here with you You are not alone I am here with you Right on my chin You are not alone I am You are not alone I am here with you I am here with you I am here with you I want to be like daddy So come on now, who do you like? Who do you think you are? Bless you so You really think you're in control That make me crazy Who's that make me crazy Who's that make me crazy Yeah, possibly And I hope that you're having the time of your life Who's that make me crazy That's my only advice Who's that make me crazy Who's that make me crazy It's my own lance It's a little bit For me it's a little bit It's a little bit I think it hurts It hurts It hurts That's a serenity Come up to meet you For to tell you I'm sorry You don't know how lovely you are And I have to find you Tell you I need you Tell you I set you apart Tell me your secrets And ask me your questions Or let's go back to the stars Runnin' in circles Comin' up tails As on the science of fire Nobody said it was easy It's such a shame for us to bar Nobody said it was easy No one ever said it would be better Oh, take me back to the stars I think we have to suffer We are going to be able to gimme We are going to be able to gimme But I feel like we are suffering Don't ask me Because otherwise I will cry So I just want to say To live with this Sometimes we have something for me to talk To our heroine Why am I doing this to myself? Losing my mind on a tiny era Do you like to come so brazo, doesn't it? Yeah I didn't let you rent me on the shelf No, 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 no Don't lose who you are I'm part of the stars Sin is deceiving, didn't misbelieve it It's okay not to be okay Sometimes it's hard to follow your heart Tears on and you're losing, everybody's bruising Just be true with who you are Who are, who are, who 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 are Brush in my head while I look perfect I forgot what they do to feel the mold Yeah Save us, girl The more I try, the less it's worth Yeah I want you Cause everything inside me Screams no, 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 no O que é isso? 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 Ajuda bem Jardim Meu Deus Eu tenho Te верo Eu tenho Todos field não Eu tenho Toda eu tenho から Eeeeehhhh Entãorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrрhh Não sense Então gente A gente tá aqui pra dizer, né pra galera que a gente conseguiu falar com essa música mágica Gente, a gente inclusive, a gente tem um negócio que a gente tá apaixonada, viciada Poxa baby, poxa baby, eu queria que eu tô falando os segredos assim, né Eu acho que eu tô um pouco de negócio, eu precisava falar que eu tava um pouco meio distraída E eu queria falar que você não tem me dado bola, baby Eu sabia, eu sabia que você, eu sabia que você Você pensava assim uma coisa, você escova de cabelo, você diz que nem tem, que você não tem nem cabelo Que é tudo peruca, baby Você já, tipo, tira o maior TCA, gente, sério Eu amo o Kaique Luna e o moço aquele aqui Lincei Paulino E o Lincei Paulino Kaique Luna e Lincei Paulino Olha, vocês são foda, galera Vocês são demais, a gente tem que fazer um encontro de duplo A gente tem que fazer, porque assim, a gente é duplo, a gente se identica muito E a gente ama Poxa baby, poxa, deu antes de 10 minutos, foi desarrotada Faltou a colocação, faltou a colocação, eu vou lá e consigo mais colocação pra você, velho Você tá com sede de duplo na minha corte Você tá com foda de duplo na minha corteira Então é nóis, a gente queria dizer tchau Não, a gente queria dizer tchau A gente queria dizer tchau Gente, então foi um prazer cantar pra você novamente Vocês continuam gostando, a gente fica chocada Porque querendo ou não, é uma brincadeira da gente A gente não tá cantando sério Se fosse cantar sério, a gente ia arranjar o bagulho num tom legal Que nem quando a gente faz isso É, que nem quando a gente faz os bagulhos Então até pra já esclarecer Que as gongações, gente, é porque não tá preparado mesmo A gente cata o instrumental na hora Bum, joga Bum Tu sabe, eu sei Não sabe, vai ler, cara Vai ler Tanto que assim, as bichas nunca sabem as letras É Elas cantam a hora E eu ia dizer um negócio Ah, e a gente não apaga as gongações A gente podia editar todas as gongações A gente não faz isso pra mostrar que música é isso Música é ser orgânica Música é ter defeitos É que nem a função das pessoas públicas As pessoas públicas também são tristes As pessoas públicas também estão acima do peso As pessoas públicas também choram Exatamente Então, as cantoras também desafinam Porque Cantoras também choram Cantoras também Cantoras Cantoras As bichas elas gostam Elas sofrem Elas compõem a Taylor Swift, entendeu? É E aí E daí pra isso tem que namorar várias vozes E pra isso tem que tá assim Tem que tá sofrendo, né? Tem que tá em dia Tem que tá com sofrimento em dia Exato Tu tá com sofrimento em dia? Comenta pra mim aí Se está com sofrimento em dia Vamos deixar uma senha Inclusive pra quem chegou aqui Até o finalzinho do final mesmo O finalzinho do final Porque é a rapa do tacho A rapa do tacho E a senha dessa vez A gente vai voltar com uma senha Que assim Que fez muito sucesso Fez muito sucesso Foi a nossa primeira senha? Será que foi a primeira? Aquela aqui assim Quer abrir o que? Tu quer abrir o que? Tu quer me... Tá bom Então tá A senha vai ser Berinjela Então a gente está ali Comenta ali o emoji de berinjela Comenta berinjela Também diz o que você achou do vídeo Fala pra gente Como é que tá nosso look A gente tá bonito Eu acho que eu não vou pedir isso Porque assim Às vezes as bichas elas Pesam mais nada Exato Elas estão pesando Elas estão começando a pesar os comentários Eu tô de olho nos comentários Tô de olho A gente lê bicho A gente fica chocada A gente fica chocada A gente fica chocada Seus cuidado Caralho Seus cuidado Então tá gente Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Eu sou um amigo Eu tava arrumando a lei Esse vídeo Então tá gente Posso? Pode Então tá gente Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Que a gente te ama muito Tava com muita saudade Novamente sem falar Novamente sem falar Chamado Armário de sonha Armário de sonha Armário de sonha